A CIDADE NO BRASIL Super de Volta à Luz Precisamos da Mulher Elástica Adeus, querido Eu olho pelos miúdos, não há problema Eles voltaram Não é assim que deves fazer, pai Eles querem que o façamos assim Sei lá eu fazer assim Porque é que mudam a matemática? Matemática é matemática Por toda a dorminhorfa os dorminhocos dormitam De pálparas pesadas se caem e... Fecham! Da Disney e Pixar Eu não teria conseguido se não tivesse aceitado tão bem Eu tenho de conseguir, para ela conseguir Eu tenho de Elástica Para nós conseguirmos Ele é de Hipera Mas o que? Isso é esquisito Não posso continuar a dar-lhe buracos Pô! Acordas o papá? O quê? The Incredibles 2 Exercida corretamente a paternidade é um ato heroico Corretamente Verão 2018 nos Cinemas O que? 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 O que?